Boa tarde a todos. Eu fiz o primeiro slide rápido, porque a Abraçate talvez seja a caçula das associações. A Abraçate fez dois anos agora nesse mês de junho e ela reúne as empresas todas que atuam no setor de satélites, operadoras, prestadoras de serviço, as empresas de engenharia, as empresas de consultoria, as empresas instaladoras, ou seja, todos os atores desse segmento de satélites. Eu pensei que eu ia abordar um tema inédito, mas o Amadeu, por um tris, me tirou esse inelitismo e passou na minha frente. Eu, como nós temos pouco tempo, eu queria falar com vocês sobre o que está acontecendo com os tributos. E vou dar um exemplo do que está acontecendo especificamente no setor de satélites, mas que a gente pode aplicar a qualquer um dos nossos setores. No setor de satélites existem, tipicamente, dois tipos de relação. Existe uma relação da operadora brasileira com uma operadora estrangeira, que é a detentora da posição orbital de um satélite estrangeiro, embora existam operadoras que detenham posições no Brasil, e depois existe a relação da operadora brasileira com os seus clientes. Sem entrar nos detalhes dos tributos que incidem nessas relações hoje, hoje a carga tributária é aquela que vocês estão vendo ali. Mas existem nuvens e nuvens negras no horizonte. E, quando eu digo nuvens negras no horizonte, off the record, vocês podem interpretar isso como ameaças claras e explícitas de aumentar substancialmente essa carga tributária, tanto na relação entre operadoras brasileiras e operadoras estrangeiras, quanto na relação entre as operadoras brasileiras e os seus clientes. Então, aquela listazinha ali de cima aumenta para esse tamanho, quase o dobro, e o mais grave de tudo é que o resultante disso, que não é uma soma aritmética, porque tem aquelas coisas de growth-up, imposto sobre imposto, imposto por dentro e por fora, no final das contas, a carga tributária pode passar daquele número atual, pode aumentar de cinco vezes a seis vezes. E eu usei isso como um exemplo para sugerir fortemente que o trabalho que vai discutir o aperfeiçoamento do modelo, a revisão do modelo, e que vai construir uma nova proposta de modelo de telecomunicações, não pode deixar de abordar esse ponto, esse tópico dos tributos que incidem hoje sobre os serviços. E não são só os que incidem, porque todos nós acompanhamos ao longo do tempo, e isso é um crescimento galopante em tipos de tributos e alíquotas de tributos. Isso tem crescido ao longo dos últimos anos e isso precisa ser estruturado. E aí a participação, como bem disse o Amadeu, a participação do governo, do Estado brasileiro e dos governos, porque nós estamos aqui diante de impostos federais, estaduais e municipais, é essencial. Nós precisamos construir uma proposta. É evidente que não basta a gente dizer, olha, vamos diminuir todos os impostos, porque isso significa, em alguns casos, quase a ruína dos Estados, mas nós precisamos pensar esse assunto e precisamos que uma proposta em relação a tributos seja parte da proposta. que nós vamos construir na Terebrasil. O Amadeu não me roubou só isso, não. O Amadeu me roubou a próxima, no meu próximo slide, que era, que é um ponto que nos preocupa a todos, que é quando é que nós vamos conseguir usar os recursos do FUSTE. Essa arrecadação está se acumulando lá, já houve várias tentativas de vários modelos de tornar efetiva a utilização do FUSTE e nada aconteceu até hoje. as empresas continuam contribuindo, esse é um fundo que seria importantíssimo para vários projetos de inclusão, inclusão não apenas digital, mas inclusão social e isso precisa ser tratado e a gente precisa ter isso como um tópico também do nosso trabalho. eu vou conseguir ficar dentro do tempo porque eu queria dar essa mensagem e agora eu queria deixar para vocês dois pensamentos de um pensador americano do qual eu sou fã. Esse pensador americano é o Yogi Berra, o Yogi Berra foi um jogador de beisebol americano e ao longo da vida ele cunhou frases que são hoje compiladas em livros e ele é meio que uma mistura do Vicente de Mateus com o Barão de Tararé. E das várias frases que ele lançou durante a vida, eu selecionei duas que eu acho que são muito apropriadas para o assunto que a gente está discutindo aqui. A primeira delas é essa, o futuro não é mais como costumava ser. Isso é verdade, o futuro, o futuro, o futuro como era visto pelo meu pai é certamente diferente do futuro como é visto por mim e é certamente diferente do futuro como é visto pelos meus filhos. E o pior é que a gente cada vez tem uma dificuldade maior de ver como é que é esse futuro, mas não há a menor dúvida de que o futuro não é mais como era alguns anos atrás. E uma outra frase que é muito apropriada quando a gente está construindo um modelo, está fazendo planejamento e está querendo fixar objetivos, que é essa frase, se você não sabe para onde está indo, provavelmente vai chegar a outro lugar. Muito obrigado.